Meus queridos alunos do quinto ano, hoje, terça-feira, dia lindo, maravilhoso, de muito sol. Vamos para mais uma aula de história. Bom, para começar a nossa aula de história, nós vamos para as tradições orais. Vamos falar de tradições, continuando, né, falando de tradições. Então, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ao longo das sociedades, né, essas mesmas desenvolveram diferentes modos de viver. Elas criaram línguas, costumes, tradições religiosas, hábitos alimentares, as vestimentas se transformam ao longo do tempo, as construções, entre outras mudanças, né. Todos esses elementos, eles fazem parte da cultura e todos os povos têm cultura. Então, a escrita e a oralidade são maneiras por meio das quais os saberes de uma sociedade, elas foram compartilhadas com as gerações que vinham, com as novas gerações. E, tendo isso em vista, né, estudamos a importância da escrita para a conservação da memória e dos saberes para alguns povos, tá. E aí, agora, nós vamos conhecer algumas sociedades que utilizaram a fala ou o canto para compartilhar suas tradições, seus costumes, seus conhecimentos, entre outros aspectos culturais. E aí, nós temos, como primeiro exemplo, os Aedos, da Grécia Antiga. Então, há aproximadamente 30 anos, na Grécia Antiga, existiam pessoas que eram especialistas em narrar histórias. Eles eram chamados de Aedos. E tinham uma habilidade muito especial. Eles guardavam na memória as histórias aprendidas. E, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, eles iam contando essas histórias com muita habilidade. De tal modo, a chamar a atenção das pessoas, dos ouvintes, né. Então, os ouvintes, eles paravam, né, e eles se concentravam na história que estava sendo contada. Então, essas histórias, esses narradores, esses contadores de história, eles ouviam já dos seus antepassados e guardavam. E depois, eles reproduziam essas histórias. Então, eles viajavam frequentemente, levando seus saberes de cidade em cidades, alegrando festas e jantais. Então, eles eram importantes pontes, os Aedos eram importantes pontes de informação para os gregos. Então, por meio dessas pessoas, os gregos entravam em contato com as histórias que circulavam entre muitos povos antigos. E aí, gente, lá na página 21, tem uma curiosidade acerca desses contadores de história. Eu gostaria que vocês estudassem, eu não quero contar para vocês, eu quero que vocês leiam, né, lá na página 22, tá, acerca desses contadores de história. Ok? Continuando, nós temos as histórias cantadas. E como eu disse, né, as histórias, elas eram contadas ou elas eram cantadas. Então, há aproximadamente mil anos, na Europa, existiram artistas que criavam, recitavam e cantavam poemas. Esses artistas eram chamados de trovadores. E muitos deles viajavam levando suas histórias pelos lugares mais movimentados da Europa, como as regiões de peregrinação. Em outros momentos, entretinham rainhas e reis cantando e tocando instrumentos musicais, como o alaúde, além de participar de espetáculos de magia e de malabarismo. Quase não sai, né? A maioria das vezes, as histórias cantadas pelos trovadores tinham como tema a vida nos reinos e as aventuras vividas por seus cavalheiros. Esses artistas tiveram um papel muito importante na divulgação dos saberes, na divulgação de histórias e notícias que circulavam na época. Atividade para casa, vamos lá. Página 23. Uma atividadezinha bem pequena, ok? Beijo no coração de vocês. E até a próxima semana com mais história para vocês.